Música Agindo no certo e sem deixar falha Sempre de canto sem queimar largada Pensando a mente e o pique de tralha Referência busco na minha hora Agindo no certo e sem deixar falha Sempre de canto sem queimar largada Pensando a mente e o pique de tralha Referência busco na minha hora Jora no poço só pra fazer jus Referência dentro da minha city Sinto nas trevas carrego a luz Sinto na pista carrego uma beat Se não domina eles acham ruim Quantos irmãos que eu já perdi pro crime Entrei no jogo pra não ser mais um Hoje até quero jogar no meu time Longe de todo mal Me amo rodeado dessa inveja Hoje eu me sinto high Nunca nem fui preciso fazer média Tô avançado longe dos comédia Tiro no bolso melhor estratégia Qual ganha acesso nas brechas Calando e cês fiquem com o tiro na testa Sempre correndo de vacilação O tempo passa eles são o que são Tudo que eu faço é sempre geração Fazer o que se eu nasce com dom Pede choro e vem jogando bundão Seja fai e sabe que o pai tá long Bloque nas cintas, joguei o pentão Alvo de frente, fogo no balão Eu acho que aprendi o que é ser referência, tá ligado? Peguei a visão legal de como é De como funciona a vida Em cada momento, cada vivência Cada detalhe que nunca passa a bater Elevando o nível dessa porra Sendo referência Referência Ato efeito de referência Aquilo que se refere Conta ou relata Referência Agindo no certo e sem deixar falha Sempre de canto sem queimar largado Ambição na mente e o pique de tralha Referência busco na minha arra Agindo no certo e sem deixar falha Sempre de canto sem queimar largado Ambição na mente e o pique de tralha Referência busco na minha arraia Ser assim Referência que por menos assim Ainda não dança assim Ainda tá no caminho Pode ficar pros que acesse o vizinho Protei na lozinha Apertei balão Geral, tô ligando, tá que é meu irmão Gatando horas e o bailão Então se prepara, já é show do negão Fim Que é uma febo Bambula ser referência Tá ligado? Tchau 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 Tchau